Bom dia, povo lindo do canal! Gente, hoje eu tô aqui num cenário diferente. Tô aqui atrás, onde tem as flores da minha mãe. E eu vim aqui hoje, gente, porque hoje eu vou fazer compra do mês, né? Compra da semana, né, no caso. Porque eu não faço compra do mês, eu faço compra da semana. Uma vez por semana eu vou pra cidade comprar as coisas que tá faltando, né? Aí eu vou levar vocês comigo pra ver a nossa comprinha. Mas antes de mais nada, pessoal, já vai escrevendo no canal. Quem tá chegando agora, ativa o sininho. Que isso vai ajudar muito o nosso cantinho. Muito, muito, muito mesmo. Depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo, gente, compartilhe com o máximo de pessoas. Porque eu estou rumo aos 3K. E eu conto muito com vocês. E também tô rumo às minhas 4 mil horas. Que falta pouco agora, graças a Deus. E graças a vocês também, né, claro. E deixa o joinha. Escreva aí nos comentários se vocês estão achando o vídeo. E vamos lá pra mais um vídeo. Eu vou mostrar um pouquinho da flor da minha mãe pra vocês, gente. Que fica aqui atrás da casa dela, olha. Olha a rosa do deserto dela. Tem que pôr pela internet, a muda. Ó o gerânio. Aqui tem umas florzinhas. E agora eu vou pra cidade, que eu vou fazer compra. E vou levar vocês comigo. Aqui, ó, outro gerânio. Begônia. Aqui tem umas orquídeas. Aqui minha mãe fez uma... Uma mini hortinha. Plantou em vaso, ó. A cebolinha. Couve, salsinha. E vou mostrar pra vocês também a orquídea dela. Chuva de ouro. Como que tá linda, gente. A chuva de ouro dela. Olha as flores de maio dela, gente. Que linda que tão. Olha só. Carregada de flor. E aqui... Tá a chuva de ouro, olha. Essa que linda. Essa daqui... É diferente dessa. Essa aqui é maior. E é mais clarinha essa. Essa aqui é mais escura, ó. E ela é menorzinha a saia dela. Aquela ali tem um saião. Olha só. E essa aqui também, olha, gente. Abriu flor. Que linda essa orquídea. Eu não sei o nome. Ela ganhou essa aqui. Então, a gente não sabe o nome. Olha que linda. Então, vamos lá, gente. Que agora eu vou... Pra cidade. Fazer a minha compra. Do semana. Vou pegar uma farinha de mandioca. Dessa aqui. Vou pegar uma farinha de mandioca. E aqui lá. Nossa. Ah, um sal também. Que o sal nosso tá no fim. Pipoca. Não tem ali em casa pipoca, né? Cadê a pipoca aqui? Compre. Vou pegar dessa aqui. Fofoquinha. Qual que for dessa? Vou levar uma caixinha de ovo. Também. Qualidade. Dois demais. Vou levar uma caixinha de ovo. Que ela em casa gosta. Vou levar... Vou levar dois isso aqui. E um. Dois torroni. Eu gosto que é torroni. Um pouco de to. Qual? Seda. Seda? Aqui, ó. O seda aqui embaixo, ó. Seda tá aqui, ó. Esse aqui é bom? Esse aí é bom. Pessoal, já chegamos em casa. Daí tem aqui as coisinhas que nós compramos. Eu já higienizei tudo. Já passei o álcool. O álcool tá aqui, ó. Eu passo num paninho. Vou passando. Aqui eu já guardei umas coisas. Aí aqui, ó. Eu comprei esse. O veja. Um IP. E aqui tá a nossa notinha que deu. Foi... Gastamos R$175,16. Aí aqui tá. Compramos uma coca. Um desse guaranauite. Dois óleos. Um lustramóvel de peroba. Um desse ovinho que os meninos gostam. Comprei dois marshmallows desse aqui. É molho de tomate, ó. Comprei dois molhos de tomate. Um suco. Dois desse oiô para as crianças. Aí aqui também que eu tinha passado álcool. Quando eu deixei aqui em cima da pia. Eu comprei dois desse daqui. De doce de leite que tá aqui. Que eu gosto muito. Um leite. Pipoca. Ovo. Comprei esse leite fermentado. Comprei um pedaço de bolo. Comprei dois desse... Ó, desse cookie aqui. Que os meninos gostam. Comprei... Meu esposo pôs esse amendoim. Que ele gosta. Um sal. Uma farinha de mandioca. Aqui tá um macarrão. Esse macarrão aqui tava R$1,99, gente. O pacote desse macarrão. Meu marido pegou essa rosquinha também. Peguei quatro desse suquinho midi. Que também tava baratinho. Um sazão. Uma mirabel. E um danone. E daí essas coisinhas, né? Que eu falei aqui. Esse aqui de passar no chão. Esses dois desodorantes que tava baratinho. Tava R$5,99 cada um. Um shampoo. Quatro sabonete. E aqui fora tá um que boa. Que eu já deixei aqui fora. E é isso, pessoal. Essa foi a comprinha nossa de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau.